As gurias foram buscar a vaga nos pênaltis. O Grêmio tá na final da Supercopa do Brasil Feminina! As meninas do timão deram show. Para a batida, gol! E domingo, 10h30 da manhã, vale a taça. Corinthians e Grêmio é a decisão de um torneio inédito e histórico. Quem vai ser a primeira campeã da Supercopa Feminina do Brasil? Essa superfinal tinha que ser na Globo!